Fala amigos do canal Aé 1806, aqui é o Anderson, tudo bem com vocês? Desde já convido você a se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações novos vídeos, compartilhe e dê o like, e convide o máximo de pessoas possíveis para se inscrever no canal Aé 1806, o canal de vídeos aleatórios, meus amigos, estou aqui novamente gravando um vídeo nessa linda cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo, Baixada Santista, e um vídeo diferente hoje, estou passeando pelas ruas da cidade de Praia Grande à noite, é isso mesmo, noturno, vídeo noturno, e convido você a apertar o sininho de segurança e venha comigo passear pelas ruas da cidade de Praia Grande, vamos lá pessoal, vamos lá! E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Areia 1806 O canal de vídeos aleatórios E fique ligado no canal Porque o canal está pagando Muitos vídeos novos, tá? Muitos likes, muitas visualizações E é isso aí, estamos crescendo, né? Um forte abraço do Anderson E fui!